E ele perguntou aqui, ó, qual a sua opinião sobre as rádios, se você acha que elas são essenciais para o processo todo? Eu acho que hoje mudou, mudou assim, na ordem de investimento, acho que a rádio hoje ela faz um complemento com o trabalho que é feito em internet, em imprensa. Na verdade eu sempre achei que é um conjunto de coisas, assim, e a ação desordenada é que eu não sou a favor. Não adianta você pegar um artista e botar a música no rádio se ele não estiver já com o público ali esperando que a música vá para a rádio. Mas você tem que preparar um terreno para depois botar a música na rádio e você ter a vontade e os pedidos atingirem o que você quer. A rádio hoje, muita gente faz essa pergunta por causa da chegada da internet e tal. Porém o nosso segmento, ele quando você faz uma bela estratégia de lançamento, onde você tem um single e tal, gravou aquele ao vivo, botou na internet e tal. Quando você escolhe a música de trabalho, se você tiver grana para poder botar nas rádios principais do Brasil, você tem uma soma de público que você atinge, né? Então você atinge um público maior. Aquele cara que sem querer não foi na internet ou viu no rádio. E uma coisa que para o consumidor muda muito, quando ele passa a ouvir uma música, quando ele bota na internet e vê a música, quando ele liga o rádio que ele ouve a música e vê na televisão e fala, estourou. Ele já tira essa conclusão. É a percepção do sucesso muda. É a percepção do sucesso. Então ele não tem o feedback de que está pagando para tocar ou não está a soma de execuções. Faz com que ele pense que esse produto já andou e acaba andando mesmo porque ele já divulga esse... O boato vira realidade. E aquela coisa que a gente falou, nem todo mundo que curte samba está na internet. É isso aí. O samba tem essa parada. A gente ainda está chegando com mais força na internet. Pergunta para o Leandro que 90% das músicas dos grupos geralmente são dos mesmos compositores, segundo ele aqui. Está faltando inovação ou existe uma parceria? Ele quer dizer a panela. Ele está perguntando se existe isso mesmo e o que você acha disso. Eu acho que o mercado, como todo mercado, os compositores que acertam mais em um certo momento, eles são mais procurados tanto pelos artistas como pelos produtores. Pelo fato de que acertou uma música que eu gosto. Aí quando eu vou escolher um repertório, eu digo eu, eu falo o artista. Ele acaba ligando para esse compositor. Não acho que esteja tão... Nesse momento não acho que esteja tão centralizado não. Acho que está bem aberto até porque os artistas também estão compondo muito hoje em dia. Acho que está bem aberto. Agora, uma das questões que eu acho com relação aos compositores é que, como hoje em dia estourou uma música com um artista de um tamanho X chegando na cena, se a música não for dele e tal, ele corre um sério risco de ser atropelado. Porque hoje em dia não tem mais aquele cuidado, aquela ética que tinha antigamente. Hoje em dia, o clínico grava e grava mesmo. Então a música vai ficar tocando com dois, três artistas. Acho que a primeira música que acontecesse foi Morango do Nordeste. Depois disso, acho que abriu a porteira e está liberado. Mas eu acho que na frente vai fazer a diferença. O Arlindo já falava isso para mim há muito tempo. Falava, cara, todo artista incompor. Isso vai fazer diferença lá na frente e tal. E eu hoje, assim, não acho que só vai acontecer se tiver o compositor. Mas eu acho que ele vai se resguardar mais, ele vai conseguir ter um controle maior sobre a obra, ele sendo autor. Porque hoje em dia, realmente... Mamãe, eu acho que já tinha Brau. Obrigado.